Aleluia, obrigado reverendo, que honra estar aqui com vocês, amém? Louvado seja Deus, pega na mão do pessoal do seu lado e diga, eu vou orar por você E a glória vai cair na sua vida, aleluia Ora por ela agora, abençoa a vida dela, coração Graças, graças, graças A viva o dom, a viva o chamado, a viva as revelações Obrigado pela unção de milagres, unção de cura, unção de sobrenatural Obrigado pela igreja avivada, Pai, pela igreja ungida Para fazer notório o ministério do evangelho da tua graça Obrigado por essa igreja arraigada e fundamentada em amor Podendo compreender com todos os santos qual é a largura, a altura, o cumprimente e a profundidade Aleluia, diga para o seu amizinho, eu sou grandemente abençoado Altamente favorecido E extremamente rico, aleluia 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 Dê um abraço para o seu irmão e pode sentar Obrigado, grupo de louvor Louvado seja Deus Glória a Deus Meu amigão Arena, de longas datas, estamos juntos Está perdoado, bota fogo de Deus no meu Flamengo hoje Só graça Mas Deus é bom, amém? Bem, gente, eu tenho a honra de lançar o meu livro aqui nessa igreja gloriosa Quero agradecer o apóstolo e a primeira-dama, aleluia Vou ter aberto esse espaço maravilhoso para a gente divulgar esse livro Que aconteceu na época da pandemia Eu lembro quando começou a pandemia, que tudo foi fechado e várias agendas E a gente que tem muita parte na itinerância, né? Várias agendas foram fechadas E eu lembro que Deus falou algo comigo Pré de fé, porque senão haverá uma seca no meio do meu povo E eu comecei a fazer live E aí nem sabia direito como era que funcionava isso E terminou nascendo um curso chamado Desbloqueando a Fé E dentro dele nasceu esse livro glorioso Que tem tudo a ver com o curso Tem práticas espirituais aqui que a gente colocou como o baú da fé Né? E são coisas que nós aprendemos desde a época em que Pastor Bando estendia a mão e dizia Obrigado pela caixa de som, obrigado pelo baixo, pela guitarra Lembra disso, Arênio? Sem ter nenhum microfone, não tinha um instrumento Hoje a gente olha isso aqui e acha maravilhoso E na época eu que puxava o louvor, então eu tinha um tom um pouco alto Eu começava, ouve-se o júbilo de todos Se entrasse num tom mais alto, aí era benção Mas foram confissões maravilhosas que nós vimos o resultado Ele vai nos Estados Unidos, quando ele chega lá Nós mandamos uma lista para ele Ele entrou na loja para saber o preço O cara perguntou três vezes, está uma banda de carros E ele três vezes respondeu Eu sou missionário no Brasil, rapaz Eu já lhe disse isso E o cara volta para ele e a quarta vez olha para ele e diz Fazia anos que eu não tinha ouvido a voz de Deus Eu estou afastado, mas quando você entrou Deus disse, dê tudo que esse homem precisar Aleluia Amém? Quando a fé não te dá o dinheiro para aquilo A fé te dá aquilo Então é importante você aprender fé Porque fé vai trazer de qualquer forma para você Fé é a única maneira de agradar a Deus, amém? E aí nós aprendemos ali E o próximo passo, desafio que eu pessoalmente tive Depois da palavra da fé Foi a ressurreição de Mateus no meu braço Depois de seis horas e quarenta e cinco minutos Confessando a palavra E vendo ele ressustar E vendo hoje o que Deus tem feito na vida dele Eu lembro até hoje, caminhando naquele quarto Com ele roxo, duro e gelado Não morrerá, mas viverá Para contar os feitos do Senhor E hoje os dois estão contando os feitos do Senhor, né? Você tem ideia? Eu estou pregando essa aqui E o meu mais novo está pregando na minha igreja Hoje à noite Isso é maravilhoso Não tem dinheiro que pague isso, não, irmão Aleluia Então a vida da fé A palavra da fé Você é um abençoado Como o pastor Zé pregou hoje de manhã Aliás, ele estava muito lindo com aquela roupa Você viu aquilo? Opa, passando Aleluia Então vamos abrir Eu gostaria de abrir primeiramente em quatro versículos Depois nós vamos estudar isso aqui Efésios 6,16 1 João, capítulo 5, versículo 4 Hebreus 33, 34 Depois Hebreus, capítulo 11, versículo 6 Diz assim Hebreus, capítulo de número 11, 33, 34 Depois Hebreus 11, 6 Primeiramente Efésios 6, 16 E depois 1 João, capítulo 5, versículo 4 E depois Hebreus 11, 33, 34 E por último Hebreus 11, 6 Estou dando o som do homem aí, gente Zé prega mais rápido que eu Aleluia Mas vamos lá Efésios 6, 16, primeiro Aleluia Glória a Deus Todos encontraram Podemos ler Aleluia Glória a Deus Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Vou ler de novo Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno 1 João 5, 4 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo Esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Hebreus 11, 33 Os quais por meio da fé Subjugaram reinos Praticaram justiça Obtiveram promessas Diga, obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extiguiram a violência do fogo Escaparam ao fio da espada Da fraqueza tiraram força Fizeram-se poderosos em guerra Puseram em fuga exércitos de estrangeiro Então, com essas três primeiras passagens Nós podemos ver vários benefícios da fé Nós podemos ver os resultados de alguém que anda na fé A primeira delas é apagar todos os dardos inflamados do maligno Não só um Dois ou três Todos Todos os dardos inflamados do maligno O diabo não tem poder contra um homem ou uma mulher cheio de fé Ele pode até tentar, mas não prospera E você apaga todos os dardos inflamados Depois, a segunda coisa é Fé é seu escudo Embraçando sempre Você tem que pegar mais fé Para o nível onde você está Lembra que é degrau em degrau É de glória em glória E é de fé em fé A fé que você tinha para resolver um problema no nível 1 Não é a mesma que você vai precisar para o nível 2 Você vai precisar dobrar a sua fé Você precisa investir Porque o diabo percebeu que você o venceu E aí ele tenta vir da mesma forma Com camadas mais intensas Mas quando você se alimenta do espírito e da palavra Você pode enfrentá-lo em qualquer instância Ou seja, a fé é a mesma Mas a quantidade de fé é necessária Você não compra um carro de um milhão com mil reais Você vai precisar de mais mil Até que chegue em um milhão Para adquirir aquilo Existem coisas na nossa vida espiritual Que vai precisar de uma demanda maior de fé De uma perseverança maior na fé De uma decisão maior no espírito De orar um pouco mais em outras línguas De confessar um pouco mais a palavra Você sabe muito bem que para Deus Tanto faz uma dor de cabeça Como um câncer Mas para nossa mente As pessoas exaltaram tanto o câncer Que quando alguém ouve falar de misericórdia E agora Porque o mundo diz que não tem cura Mas a Bíblia diz que fomos sarados Você vai precisar aumentar a demanda de entrada Para resistir firme na fé Porque o escudo da fé Apaga os dados inflamados do maligno E não apaga alguns dados São todos os dados inflamados do maligno Dado é um pensamento Que vai inflamar sua mentalidade Vai ser tão vívido Aquilo que parece ser real Você vai sentir arrepio Você vai sentir o sintoma Você vai ficar fraco E tudo aquilo é um ataque mental do diabo Ele quer entrar no seu coração Através dos sentimentos Porque o diabo sabe Que os sentimentos É um dos segredos poderosos Para desenvolver a visão da fé E a Bíblia fala que Aliás, o justo não vive pelo que vê Ele vive pelo que crê E embora você viva por aquilo que crê Você vai ter que conviver com aquilo que sente Você não vive pelo que sente Mas vive pela fé Mas no entanto tem que conviver com o que sente E tem que aprender a dominar o que sente Para poder ter as coisas da fé Aleluia Você está comigo? Quantas pessoas foram derrubadas pelo que sentiram E agiram pelo que sentiram Uma vez que o diabo Ou o pensamento dele Pegar sua mente Ele consegue dominar seu coração E suas ações Lembrando que você é um espírito Mas no entanto Você tem que possuir sua alma E você possui sua alma Meditando-se Enchendo da palavra Confessando a palavra Para que a palavra Domine essas áreas da sua vida Pela prática da própria palavra Sem a prática da palavra Não haverá domínio sobre sua alma E o que estraga a nossa vida Não é nem a força do diabo É a força que ele estraga a nossa mentalidade E a sua mentalidade vai precisar de proteção E é por isso que você tem um escudo E um capacete E o capacete é para quê? Diga, proteger a mente E a mente é formada de quê? De sentimentos Vontade Emoção Nós temos os cinco sentidos Que ajudam o nosso corpo a se orientar Você não vive por ele Eles são elementos para o corpo E não para o seu espírito O justo vive pela fé Ele não pode andar pela vista Ele vive pela fé E fé é um pensamento na sua mente Uma vez que você permitir o pensamento de Deus Dominar a sua mente Aí você andará em fé Não sei se vocês estão me entendendo Mas vamos lá Porque todo o que é nascido de Deus Diga, nascido de Deus O que é nascido? Gerado Se você não for gerado por Deus Não tem como você andar na fé E o que é nascido de Deus E o que é nascido de Deus Vence o mundo E a vitória que vence o mundo É a fé que você tem Que foi nascido de Deus Quando você tem fé que nasceu de Deus Essa vitória é a fé que vence o mundo Ou melhor, essa é a fé que vence o mundo A fé que você tem Que foi nascido de Deus E o que é nascido de Deus A Bíblia diz que é nascido do Espírito E é gerado pela palavra E a palavra Quando gera algo Ela não perde para nada Até que ela seja enraizada em você Enquanto ela não enraizar em você E apenas estiver na sua mente Ela não funcionará para você Embora possa usar a sua vida Para abençoar os outros Que benção, abençoar os outros Melhor é ser abençoado E com a benção na qual você é abençoado Você abençoa os outros A palavra é fiel E ela vai funcionar A tempo e a fora de tempo Até uma pessoa no mundo Se falar a palavra com fé Deus vai honrar ela Mas a mesma palavra que ajudou os outros Não liberta ela Estão comigo? Essa é uma passagem poderosa Porque é a vitória que vence o mundo Sua fé Diga minha fé Fala para o senhor O que? Minha fé? Eu pensei que era do pastor É a sua É a sua fé É a sua fé no que Deus diz É a sua fé no que Deus falou É a sua fé no que a palavra foi revelada É a sua fé no que você ouviu Deus pregar É a sua fé que você vai receber o dobro É a sua fé que vai pegar o que foi falado E dizer pai obrigado pelo dobro Obrigado pelo dobro Obrigado pelo dobro Obrigado pelo dobro Fé fala Fé se posiciona Fé se alegra Fé dança Fé regozija Porque fé não olha o que vê para se alegrar Fé se alegra para depois ver o que se alegrou É muito interessante aqui que ele vai dizer outra coisa Os quais por meio da fé Diga por meio da fé Ou seja através da fé Com aquela fé O que foi que eles fizeram? Subjugaram reinos Praticaram justiça Creram que tinham acesso ao pai E agora ele vai dizer algo interessante E agora ele vai dizer algo interessante Obtiveram promessas Uma coisa é Deus falar uma promessa para você E a outra é você obter ela Obter é agarrar Até o ponto em que se manifeste Você tem que tirar do invisível para o visível E só a fé Convicta daquela promessa Tira ela do invisível Você tem que se desprender do passado Cemitério é um lugar interessante No entanto os que estão lá Estão mortos para a realidade da qual nós vivemos Se você ainda querer viver na nova vida Pensando nas formas antigas Você está vivendo na lápide Que foi colocada naquele cemitério Você tem que morrer para o seu passado Enquanto você não morrer para aquilo Não tem como ressurgir para a nova vida Aquele homem de Gadara Vivia no cemitério Ele vivia apegado às coisas do passado Por isso que o diabo dominava Até que ele se senta na frente da palavra E admite o que a palavra diz E aí ele é livre do cativeiro que o prendia E o diabo não dominará mais aquele homem Porque agora ele recebeu a palavra E a palavra o tirou Eu não sei qual é a lápide que o diabo colocou em você Mas lembre-se Eu nasci de novo Eu fui gerado pelo Espírito Eu fui ressuscitado juntamente com Cristo E já não vivo eu Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo agora Eu vivo pela fé Cristo não é um fracassado e nunca será Cristo não é pobre e nunca será Cristo não é doente e nunca será Cristo não é maldito e nunca será E se você está nele você é bendito Você é curado Você é abençoado Você é ungido Você é mais que vencedor O diabo não pode contra a sua vida Contra a sua casa Contra a sua família Diga pro seu vizinho Agarre a palavra E viva com ela o resto da vida Eu sou curado Eu sou próspero Eu sou ungido Eu sou mais que vencedor Resista firme na fé E esse escudo da fé Vai apagar os dados inflamados O maligno Você nunca perdeu pro diabo Você perde pro pensamento Que o diabo colocou na sua mente E se você quiser vencê-lo Renove sua mente com a palavra Vocês estão comigo? Se você não renovar sua mente com a palavra Como aquela mulher do fluxo de sangue Ela teve que morrer Pra os pensamentos que diziam Não há cura pra você Porque foi o que ela mais ouviu O médico tal disse Não tem jeito Vá pra outro Vá pra outro E ela ouviu Até que ela ouviu algo diferente E quando ela ouviu Que havia alguém Que se tocasse na roupa E era curado Aquela mulher liberou Uma fé extraordinária Se eu tocar Também serei Se eu tocar Também serei O que é também serei? Significa dizer Que alguém já recebeu O milagre que um dia Você está precisando Ao ouvir o testemunho dela Se inspire E não tenha inveja nela Oh, aleluia Porque a inveja É um sentimento Que te atrasa Aleluia Vocês estão comigo? Essas coisas Atrasarão Nossa vida E obtiveram promessas Diga Obtiveram promessas Diga Agarra a promessa Hoje à noite Não largue ela Fecharam boca De leões Você tem que fechar A boca desse leão Do inferno Que está falando Para você Ou rungindo Para você Quem disse Que você iria conseguir Já era Sua idade está avançada Você não tem condição Pare de ouvir O que esses leões E deixa o leão De judar Rugir em você Deixa a palavra dele Entrar em você E você grita Mais alto Do que seu problema Eu gosto Do que eles fizeram Aqui Extinguiram A força do fogo A violência Do fogo Isso aconteceu Com Sadrach Mesaque Abdenego Lembra A Bíblia diz Que eles entram Numa fornalha Um fio de cabelo Só não queima A roupa Não muda de cor Nem cheiro de fumaça Vem para eles Como é que alguém Entra numa fornalha E nem a roupa Muda de cor Nem um fio de cabelo É queimado Nem cheiro de fumaça Passa E os quatro Estão andando Dentro da fornalha Oh, aleluia Diga Eu gosto dessa frase aqui Diga Da fraqueza Tiraram forças Mais uma vez Da fraqueza Tiraram forças Tornaram-se poderosos Eles não eram Mas passaram a ser Como você faz isso? Eu sou forte Eu sou forte no Senhor O Senhor é a força Da minha vida Eu sou fortalecido Com poder Pelo Espírito No homem interior Essas confissões Vão entrar E vão fortalecer você Diga ao fraco Eu sou forte Deus está dizendo Para você hoje à noite Eu sou forte O que você tem Que fazer então? Eu sou forte Eu sou forte no Senhor O Senhor é a força Da minha mente O Senhor é a força Do meu pulmão O Senhor é a força Das minhas pernas O Senhor é a força Da minha vida O Senhor é a minha força O Senhor é a força Da minha mentalidade O Senhor é a força Por trás da minha vida E o pessoal está dizendo Dá uma forcinha aí Minha forcinha é Deus Diga para o seu vizinho Minha forcinha é Deus Diga para ele Estão dando uma força para ele Diga a Deus Que é a minha força E aí ele diz Os quais pela fé Diga pela fé Então Essas quatro passagens Mostram coisa interessante Por meio da fé O escudo da fé Apagaram todos os dados E essa é a vitória Que vence o mundo Com tudo isso Eu creio que é muito importante Você aprender Desbloquear a sua fé O interessante é que Quando você vai desbloquear algo Tem uma senha Aleluia Para desbloquear a mega senha Você precisa de seis números Para desbloquear a quina Você precisa de cinco E por aí vai Se você conseguir Aqueles cinco números Você tem acesso A tudo que tem lá Lembre-se Quem acertar os seis números Da mega senha Não importa o valor Tudo é dele Entenda uma coisa O reino dos céus Tem um cofre Com tudo o seu lar E a fé Dá acesso àquilo E quais são os números Para entrar naquilo Salmo 23.1 Eu sou seu pastor E nada faltará Filipenses 4.19 Eu vou suprir Cada uma das suas necessidades Tem outro cofre Com cura Isaías 53.4.5 Pelas pisaduras Jesus eu fui sarado Mateus 8.17 Pelas pisaduras Jesus eu fui sarado 1 Pedro 2.24 Olha lá os seis números Pegue esses números E comece a confessá-los Diga para os seus Destrava esse cofre Hoje à noite Diga Desbloqueia a sua fé Libera a sua fé Pela confissão Gente Quanto mais você ouvir Mais vai gerar convicção E quanto mais você confessar Mais vai gerar convicção E convicção Te dá Possessão O segredo Para desbloquear Sua fé É ouvir e falar Aleluia E tudo que o diabo Vai fazer contigo É fazer você escutar E não ouvir Porque escutar Não libera A fé Que você precisa Que só vem Pelo ouvir É diferente ouvir Esse ouvir aqui Está atrelado A uma instrução Do espírito por meio De palavras Ou de pregador Nós reduzimos muito Ou seja Ouvir uma pregação Mas lembre-se A pregação De Cristo Significa Ungido Se a pregação Não está ungida A fé Não vem acompanhando A pregação E nós precisamos Ser ungidos Para pregar E ungidos Para ouvir Porque se você Não está ligado No espírito Não recebe A orientação Vamos lá Meu senhor Eu estou aqui Porque estão lá em casa Querem levar meus filhos Meu marido Era teu servo E eu só sabia Como ele servia Mas eu estou Altamente endividado Ele disse O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite Peça vasilha Emprestada E não poucas E ela fez o que? Foi até lá Ela poderia ter dito Eu acho que ele não me ouviu direito A questão não era ele ouvir Era ela ou ouvir? Aleluia 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 Então ela chega em casa Ela pega uma Chama os meninos E diz Vai pedir vasilha ali A Maria A Antônia A Isabel A Rebeca Vai lá nas casas dela Peça um monte de vasilha Imagina o menino Manhã mandou pedir umas vasilhas aqui Vasilha que é Vasilha emprestada aí E aí o menino começava a chegar Com as vasilhas em casa Vasilha grande Vasilha pequena Tal, tal Mas por menor que fosse a vasilha Ela só tinha dois dedos Dois dedos no azeite Não enchem a vasilha Então fé começa onde você está Eu não tenho dinheiro Para comprar esse carro Tem dois reais É só Deus colocar um zero a mais Na frente Que vai dar tudo certo Diga para você O zero você já tem Deus bota o número na frente Aleluia Glória a Deus Estão comigo Aleluia Então aquela mulher Pega o azeite E eu creio que a primeira vasilha Deve ter sido a menor de todas Mas era maior do que a de azeite dela E ela começa a encher E ela começa a derramar Só que Presta atenção Ela enche todas E o azeite continua na mesma medida Então Deus não usa o que é seu Deus usa a sua fé Aleluia 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 Diga Deus não usa o que é seu Deus usa a sua fé E a fé que você tem Diga a fé que você tem Foi aquele mesmo Lhe deu Diga nem sua fé É dele em você Talvez sua fé Não pegasse nenhuma vasilha Já foi fé de Deus Em operação Pegar a vasilha Nós tivemos uma experiência Dessa agora Não foi galera Quando eu olhei Para a gasolina Subi na serra De Paraty Paraty Estava em 15 quilômetros E para chegar aqui Faltava 100 e 100 e 121 101 quilômetros E no painel Eu dizia que só podia rodar 15 Oramos em línguas Confessamos E subi na terra Aí de repente Pensamos que ali Já era nuvem de glória E tudo foi coberto E de repente De 15 A gasolina ia para 20 quilômetros E era de 20 para 15 De 15 para 20 De 15 para 20 Eu dizia Isso é milagre Nós ignoramos milagres Milagres ali Não era um tanque de combustível Cair em cima de mim Era Deus multiplicar o azeite Que tinha lá Aleluia Alô Coisas acontecem Nós desejamos Oramos E o problema É que não reconhecemos Quando ele acontece Pensamos que foi só Alguma coisa Aconteceu um milagre Na época de Erênio Lá anos atrás Ele estava Em ter ministrado Vários dias e noites E estava saindo De Recife Para Campina Grande E ele entrou Com a família No carro E indo De repente Viu uma nuvem E quando entra na nuvem Que sai na nuvem Está em Campina Grande São quase 3 horas De viagem E em 15 minutos Ele estava lá Foi trasladado Eu digo Oh glória Um dia vai acontecer Comigo E aconteceu Nós fomos da administração Agora em Santos E quando eu vinha Passei o primeiro túnel E quando passei O segundo túnel Eu já estava Em Congunhas Eu olhei para minha esposa E disse Como que é isso A mão Aconteceu Milagre Ela disse Eu tinha acabado De fechar meu olho E eu digo É verdade Olha só Gastamos quase 3 horas Para chegar em Santos Em 15 minutos Estávamos lá Em Congunhas Me explica Pastor Zé Que anda bem rapidinho Sabe o que eu estou dizendo Ele vive Numa eterna Trasladação Aleluia Glória a Deus Ele é trasladado Eu vinha confessando A palavra do pastor Que disse Que de um batulho Para cá É uma hora e dez Que ele gasta Eu ainda não estou Nesse nível Gastei 3 horas Aleluia Mas vou chegar lá Aleluia Agora Diga para o seu vizinho Isso me mostra O quão importante É a nossa fé O que O que é tão importante Embora esses versículos Que eu te mostrei O versículo 6 De Hebreus Capítulo 11 Sem fé É impossível Agradá-lo Então Só porque Este versículo É importante Você deveria Desejar muito Desbloquear Sua fé Porque Sem ela É impossível Agradar a Deus Você não vai Agradar a Deus Se não for Pela fé É por ela Que você Agrada a Deus E você pode Começar mesmo Sentindo a dor Você pode Começar mesmo Olhando o seu armário E não tendo nada Você pode Começar Sem nem um centavo Passando na frente Daquilo Dizendo Pai Obrigado Que já é meu Aquilo não é meu Pelo dinheiro Que eu tenho Aquilo é meu Pela fé Que eu tenho Aquilo não é meu Pelo dinheiro Que eu tenho Aquilo é meu Pela palavra Que eu tenho Toda vez Agora é meu Hora É a sua Geração É a nossa Geração E a verdade É a mesma Agarre ela E comece a falar Dentro de casa Eu sou próspero Eu sou ungido O Senhor me abençoou Mil caem ao meu lado Dez mil Ao meu direito Mas eu não vou ser Atingido Toda ferramenta Preparada Contra mim Ela não Prosperará Oh Toda ferramenta Preparada Contra mim Ela não Prosperará Estão falando Mal de mim Toda língua Que se levanta Contra mim Eu condeno ela Em nome De Jesus Diga Eu sou um sucesso Vai ser O melhor ano Da minha vida Esse é o ano Da virada Do sobrenatural É o ano Da coisa Grande Acontecendo Uh 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 Pise na cabeça Do diabo E diga Chegou a minha hora Chegou a minha vez Chegou o meu tempo É a minha geração Uh Eu sou o Abraão da vez Eu sou o Isaac da vez E a Bíblia diz Pela fé Eles morreram Esperando a promessa Quem eram esse? Cristo Você tem Cristo? Amém Pensa sobre isso Eu carrego Eu carrego o Cristo Abraão não carregou ele Eu carrego Isaac não carregou ele Eu carrego Davi não carregou ele Eu carrego Eu carrego Aquele que é maior Que Salomão Aleluia 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 Desperta o dom Que há em você Desperte o dom Que há em você Desperte o dom Que há em você Desperta Confessando Deus me ungiu O diabo não me para Meu passado Não me para Não me importa O que aconteceu Eu me levanto Novamente Porque aquele Que me ungiu Disse Vai no meu nome Isaías Desperta Tu que dormes Paulo diz de novo Desperta Tu que dormes Dormir É morrer De maneira viva Para aquilo Que está vivo Diante de você E você não pode Estar dormindo E ele disse Desperta 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 um são Que há aí E Paulo diz Para Timóteo Desperta Pela imposição De minhas mãos Foi dado dons Para você Desperta ele Isaías diz Olha Desperta E nós Precisamos Despertar E você Desperta Algo Falando Aleluia Sacudindo Quando alguém Está dormindo Muito Você diz Acorda 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 Ei Acorda E o Espírito Santo Tem feito isso Nos últimos dias E está na hora De nós Acordarmos mesmo Acordar Para possuir A herança Para obter A promessa Deus disse Eu creio Está resolvido É hora De lançar Sua rede De fé E começar A trazer Do invisível Para o visível E não parar De puxar Obrigado É meu 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 Quando eles Estão pescando No mar Que eles vão Puxando a rede Para a praia A mesma onda Que favorece É a mesma Que segura Por um tempo É impressionante Que você tem Que aproveitar A onda Vindo e puxá-la Mas quando a onda Voltar Você tem que segurar Por isso que ele Diz Conserve firme A confissão Da sua esperança Sem vacilar Porque quem prometeu É fiel E se ele prometeu Ele há de cumprir E se ele falou É certo que o fará Você confessa Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu E vai ter que uma hora Que vai ficar aqui Obrigado Senhor Obrigado Senhor Não Não sai da minha boca Nenhuma palavra torpe Contrária Aquilo que eu estou crendo Lembre-se Que fé Não é só para o culto Fé O seu estilo de vida Agora Fé é a maneira Que você vai viver Aleluia É a maneira Que você vai responder O diabo Vai vir De uma forma intensa Mas vai vir De uma forma suave Alguém chega perto De você e diz Rapaz O negócio está ficando difícil Tu viu o resultado Do ontem E você diz Vi Eu vi o pastor Zé pregando Eu vi o pastor Sejão pregando E eles disseram Que é tempo de honra Tempo de glória Tempo de provisão Eles estão ouvindo Fantástico agora Então eles não vão ter A fé que você tem agora Alô Estão comigo E aí eles vão chegar No outro dia Falando da incredulidade E você tem que falar fé E aí chega no seu trabalho É lá que o diabo Vai tentar roubar a fé Que você recebeu aqui E ele vai falar coisas lá Está vendo como está difícil E essa guerra Será que vai explodir E você diz Oh Jesus já falou sobre isso Lá em Mateus 24 Faz não sei quantos anos atrás Eu não estou preocupado Porque eu não estou nas trevas Eu estou na luz Eu estou debaixo da potente Mão de Deus Diga eu estou debaixo da potente Mão de Deus Uau Então aquela mulher Pegou a vasilha Encheu a primeira Uhul Me dá a segunda meu filho Encheu a segunda Meu filho me dá a terceira Encheu a terceira Encheu a quarta Encheu a quinta Traga aquela maior agora Encheu Você não acha que No meio daquele enchimento Ao olhar o que foi cheio Com a quantidade que tinha E o que faltava Ela não parou? No meio É o maior lugar Onde o diabo investe Para você parar Você já alcançou coisas E pensa Pai A partir de agora Vai ser um pouco mais difícil Não Se Deus fez lá Vai fazer aqui Diga para o seu vizinho Se Deus fez lá Vai fazer aqui Diga para ele Se Deus fez por mim Vai fazer por você Diga duas vezes Para você irmão Se Deus fez por mim Vai fazer por você Diga eu sou Grandemente abençoado Altamente favorecido Vamos falar Eu sou altamente favorecido Eu sou altamente favorecido As portas vão se abrir Para mim Essa semana Vai ser uma semana Do sobrenatural Se prepare Para essa semana Porque vai ser Uma semana Do sobrenatural Vai ser uma semana De destrabe Vai ser uma semana De rompimento Vai ser uma semana De avalanche De milagres Diga para o seu vizinho Obter promessa Obter promessa O senhor Vai falar para mim Uma coisa Sabe por que eu exijo Que seja pela fé Eu disse não E ele disse Porque fé isenta Deus de preferências Fé isenta Deus de preferências Como Quem crê recebe Peguei isso para você Quem crê Recebe E eu criei Por isso Por isso Por isso Por isso Eu criei Por isso Eu falei Eu sou grandemente Abençoado Altamente Favorecido Extremamente Eu criei Naquilo E a confissão Está gerando Uma produção De coisas É impressionante Porque Olhando para O imediato Parece que nada Está acontecendo Mas tanto faz Você vinha 120 Como vinha 20 A coisa Está funcionando Você pode sair De Ubatuba Para cá E gastar 10 horas Se vier A 20 Ou de qualquer lugar Mas o fato é Que nós Estamos falhando Em uma coisa Diga Constância Interessante Que quando você Vence o obstáculo Você se torna Destaque Diga para o seu vizinho Quando você vence O obstáculo Você se torna Destaque Diga Você será Inspiração Um rapaz Saiu de uma cidade Para ir para o Rio de Janeiro Assistir o jogo Do Flamengo Que eu não aconselho Que ele faça isso De novo Mas Ele foi De bicicleta 611 quilômetros 611 quilômetros Ele foi De bicicleta E ele decidiu Eu vou Não importa O dia que eu gasto O tempo que eu gasto E ele saiu Daquela cidade E ele andou Subiu Desceu Foi para lá Foi para cá Chegou em lugares Que não conhecia ninguém E a decisão Abriu porta De favores Para ele Pessoas começaram A hospedar ele Outras pessoas Começaram a dar comida A ele O primeiro e o segundo dia Dormiu em posto de gasolina E a conversa Foi se espalhando E ele chega no Rio de Janeiro Chega na frente Da sede do Flamengo Bate foto Com cada jogador Que passa A história dele Começou a ser conhecida Botou um cartazinho De lado Alguém que nem conhecia ele Chamou ele Para a casa dele Disse Toma banho aí Come aí Dorme aí Um jogador do Flamengo Veio Deu dois ingressos E disse Você vai levar ele Então você ganha também Ela assistiu O Flamengo Parece que foi de oito Negócio assim Conheceu o Zico Pessoalmente E eu fiquei pensando Sobre aquilo Eu disse Deus Que coisa interessante Alguém que não era conhecido Que ninguém sabia de nada Mas decidiu Vencer um obstáculo Ele poderia Ah No dia que eu tiver dinheiro Para ir de avião Eu vou Ah No dia que eu conseguir Comprar um carro Eu vou E se eu vou Com o que eu tenho Talvez sua fé Seja uma bicicleta hoje Vá com ela É só ir pedalando Meu Deus do céu Obrigado pai é meu 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 Subindo ladeira Obrigado pai é meu Obrigado pai é meu Primeira Pelo cansei, sai da bicicleta sobe nela de novo obrigado pai é meu, obrigado pai é meu tem horas que chega numa ladeira você nem precisa fazer força você só vai você só vai aleluia você só vai você só vai você só vai você não acha que vem um monte de pensamento pra ele não vai conseguir, é muito longe você já rodou isso tudo, é melhor voltar você já rodou 11 quilômetros ainda falta 600 mas imagina quando ele rodou 600 o diabo chegou de novo e disse, mas ainda falta 11 o diabo é assim você luta pra quem no carro quando o carro chega e diz, e agora como é que vai pegar o IPVA e vai abaixar inseguro e tudo isso o Deus que deu o carro vai dar IPVA IPTU, IPTU IP não sei o que o diabo fará de tudo pra roubar você porque ele é um ladrão miserável mas sua fé pega de graça o que foi pago com sangue oh hallelujah vou dizer não sua fé pega de graça o que foi pago com sangue pode ser de graça pra você mas foi caro pra Deus e ele pagou e quer que você creia e receba pela fé aquilo e louve a Deus nada mais agrada a Deus do que ver você sem nenhum centavo oh eu te agradeço eu sorri eu te agradeço eu sou abençoado eu te agradeço Deus olha lá de cima e diz uau que coisa linda e o diabo no pé do vidro dele tu tá quebrado tu não tem um centavo e você ignorando o que ele diz e crendo no que Deus diz eu sorri 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 o que agrada a Deus é o comportamento que você tem sabendo que ele não pode mentir oh hallelujah aí Deus te dá um milagre pequeno simples mas você é tão grato por aquele que Deus diz ele tá me dando esse louvor todo por isso você aumenta a sua demanda de gratidão e você alarga a porta de provisão vou dizer não você aumenta a sua demanda de gratidão e você alarga a sua porta de provisão oh hallelujah hallelujah oh hallelujah não é apenas uma vez que ele levanta a maromba e quando a desce que o músculo é extraído é a repetição um dois três quatro cinco um dois tem horas que é assim meu irmão e são três de quinze e na décima segunda da terceira mas a perseverança vai fazer você chegar um dia e você diz bota mais peso aí porque esse aqui entenda o problema que você passa hoje não é nada para a perseverança que vai ser gerada em você e o que é peso hoje vai ser leve amanhã é suave leve hallelujah hallelujah só não pare continue persevere vá até o fim se alguém pode ir atrás do Flamengo você pode ir atrás do que Deus te prometeu a gente ora dez minutos e racancei imagina tem mais seiscentos e dez quilômetros na frente persevere pastor Zé não falou hoje de manhã ora cinco minutos só vai embora meu irmão ora no espírito já que fé edifica você e já que a oração em línguas edifica sua fé ora em línguas para fortalecer sua fé ora em línguas ora em línguas mais do que você pode imaginar ora em línguas no carro, no banheiro na rua, no chuveiro onde você estiver a Bíblia diz que você está sendo edificado a palavra edificar é construir a si mesmo por dentro ela está no ramo da construção e construção tem a ver com medição construção tem a ver com imagem construção tem a ver com conteúdos enquanto você ora em línguas Deus começa a construir você por dentro ele começa a colocar uma coisa chamada linha sobre linha Deus começa a ajustar você é como uma camisa as aversas ou uma calça as aversas você já colocou a mão lá e puxou de dedo para fora é isso que Deus vai começar a fazer com você ele vai desaversar você ele vai desaversar você alguém aqui já vestiu uma camisa as aversas? saindo nas pressas pensou que estava certo mas estava toda errada e você diz ah, estou tão lindo alguém diz está errada a camisa está errada nada eu vesti direitinho aí a pessoa diz não, mas está errado está nada, está nada eu tenho certeza até que você vai na frente do espelho por mais que pessoas nos digam coisa você tem que conferir no espelho e qual o poder do espelho? ele revela você e você mesmo e no espelho você vai ver é, estou toda errada mas tem gente que quer continuar assim aí o problema dela quando o espelho revela é muita ignorância continuar fazendo a mesma coisa aí entra para a área chamada soberba aí a soberba você não vai ter Deus agradado você vai ter Deus irado porque a soberba precede a ruína e Deus o resistirá imagina Deus resistindo a alguém aconteceu com a Allen esses dias o ministro te louvou disse para Beninim ora por ele ele é o Allen Beninim foi orar e Deus disse não ore eu já o rejeitei ele pode ser salvo mas por chamada e porque Deus tem para ele foi perdido vocês estão comigo vocês estão comigo então resista ao diabo e não Deus pelo amor de Deus você tem que resistir ao diabo o diabo vai te dar sono vai te dar cansaço e as vezes a gente começa a ler é impressionante como nós somos fracos para as coisas espirituais e se você é fraco para receber não será forte para resistir vocês estão comigo então ontem eu venci o sono três horas de viagem de Jundia e aí para Ubatuba e tem hora que o olho queria fechar eu falei não me diz preste atenção vê se você entende onde eu vou chegar e o sono foi chegando e eu fiz acorda por quê? porque tinha um precioso que estava descansando na minha responsabilidade e por ela eu tenho que vencer isso você carrega Jesus irmão vocês estão comigo? você carrega noção você carrega dons você tem que vencer esse sono da indolência esse sono da negligência de começar algo e não ir até o fim de viver em círculo que tal Deus te colocar veja o projeto de Deus degrau em degrau não de círculo em círculo degrau em degrau já notou que Deus tira de círculo e coloca você em linha reta o diabo quer que você vá 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 e volta de novo vá 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 e volta de novo Deus diz não eu quero que você vá assim vum 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 existe coisas que a fé que você tem hoje está aqui no primeiro degrau aí você vence aquilo mas tem coisas que você vai ter que subir pra cá tem coisas que são no segundo nível e a igreja está sempre aqui pedindo indo até aqui e só pedindo e indo até aqui aí aqui se chama ações de graça porque a visão daqui já é maior e se você crescer de novo a visão daqui já é maior e se você continuar subindo a visão é maior é o mesmo patamar é o mesmo ambiente mas a visão daqui é maior diga pro seu vizinho suba pra sua posição aleluia diga fé valida a promessa e é por ela que nós não anulamos a promessa a bíblia diz em romanos 4 que tem que ser pela fé para que ela não anule a promessa se não for pela fé a promessa é nula quando é pela fé Deus diz é seu por exemplo alguém tem 30 anos de crente e outro tem 15 dias o de 15 dias creu e recebeu e aí ele consegue manifestar ele obteve a promessa o de 30 anos vai olhar e diz mas senhor eu estou aqui há tanto tempo nessa igreja já ouvi falar tudo isso mas não está fazendo o que ele fez o cara está lá catando lixo em Goiás e acha o livro do irmão Rego no lixo ele achou o livro diga achou o livro no lixo limpou o livro achou a coisa tão linda colocou no bolso e continuou catando lixo começou a ler o livro a casa dele era uma telha chamada água furtada uma telha lá no chão assim umas duas estrelhas brasilite ele se deita lá acende a luzinha que o cara emprestou o fio a ele ele está lendo o livro fecha o livro com raiva e disse não pode ser assim eu posso ter o que eu falo não é verdade isso foi trabalhar no outro dia pensando mas como é que pode alguém só falar e ter alguém só falar e ter e esse homem começou a falar e ter então já que é assim eu vou morar nos Estados Unidos vou casar com um americano e vou ser pregador começou a confessar catando lixo andando sujo sem roupa vou morar nos Estados Unidos vou casar com um americano e vou ser pregador vou morar nos Estados Unidos vou casar com um americano e vou ser pregador falando, 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 falando só isso só isso vou morar nos Estados Unidos vou casar com um americano e vou ser pregador nem namorado ele tinha aqui nem casa ele tinha aqui mas confessando vou morar nos Estados Unidos vou casar com um americano e vou ser pregador ele foi fazer uma conferência da fé na Assembleia de Deus em Campina Grande que metia o pau na gente, que pregava a fé. Ele passa na frente do velho, abaixa a placa bonita e diz, ei, paraí, paraí, paraí. O irmão que estava dirigindo ele disse, não, essa aí é uma seita. Que seita? É lá o negócio do irmão Rega. É essa aí mesmo, paraí, paraí, paraí. Uau. Aí ele começou a falar com os irmãos da igreja, o irmão começou a rir, falou com o pastor, o pastor disse para ele, o que é que você está dizendo? Ele falou, contou, o irmão contou lá, está aí na igreja, ele contou, o irmão chegou para ele e disse assim, mas você sabe que para os Estados Unidos precisa de passaporte? Ele disse, o que é isso? O cara explicou para ele, disse, eu vou tirar para você. Tirou o passaporte, quando ele pegou o passaporte, ele disse, irmão, vou morar nos Estados Unidos, vou casar com o americano, vou ser pregador, já estou com o passaporte. Diga, fé fala, fé recebe. Mais uma vez, fé fala, fé recebe. Aí o irmão disse, após esse negócio está ficando sério, vamos ver se eu ajudo esse irmão. Irmão, mas você vai precisar de visto. Ele disse, o quê? Aí o irmão explicou para ele, disse, mas eu pago para você o visto. Deu toda a entrada lá e disse, agora eu tenho que levar ele. Eu vou levar ele para a entrevista. Extrato de banco? Não tem. Comprovante de residência? Não tem. Comprovante de renda? Não tem. Lixeiro? Catador? A coisa vai andando. Dia da entrevista. O irmão botou lá o carteiro de trabalho dele, sem nunca de trabalhar. Colocou o passaporte dele, botou a pastinha, arranjaram um terninho branco para ele. Ele sentou lá na cadeira, foi o último. O conso chamou ele. Ele pega a bagazinha, ele vai lá, pastizão. Chega lá, o cara disse, documentos. Ele apresentou, o cara abriu, olhou, carteira de trabalho, olhou para ele. Ele disse, o que é que você vai fazer lá? Aquilo estava tão dentro dele. Que saiu, diga, a boca fala, do que está cheio, o coração. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com o americano e vou ser pregador. O conso caiu na risada. Chamou os outros consos, disse, vem aqui. Olha o que esse cara está dizendo. Aí ele pensou que tinha dito alguma coisa errada demais. Olharam para ele, olharam para a roupa dele, olharam para os documentos, começaram a rir. Diziam, vem aqui, o que é que você vai fazer lá mesmo? Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com o americano e vou ser pregador. Aí eles começaram a rir e disseram, homi, dá 10 anos para esse coitado, eles não têm dinheiro para ir ali. Aonde o consulado vai fazer isso? Faz? Faz, Zanin? Não faz, mas fé faz. Fé cria. Vou dizer, não, fé cria. Cria. Cria, mano. Uhul! Aí deram 10 anos de visto para ele. Ele pega o visto, volta na igreja e diz, irmãos, vou morar nos Estados Unidos. Vou casar com o americano, vou ser pregador. Já tenho passaporte e visto. O pastor disse, esse negócio está ficando muito sério, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ligou para a Assembleia de Deus informais e disse, oh, tem um irmão aqui, contou, contou. Aí o pastor lá, que coisa, que coisa, manda, manda ele vir, manda ele vir. Eu vou ajudar na metade ainda para sair. Aí os irmãos da igreja começaram a se mover, arranjaram uma malinha para ele, colocaram roupa, botaram roupa, compraram pasta de dentro, foi uma festa. Pegou o avião, chegou lá nos Estados Unidos. O pastor recebeu ele em Miami e disse, conta para mim, conta para mim como é isso. Ele começou a contar. Aí o pastor disse, olha, manhã de manhã, queria que você falasse isso para a minha igreja. Você pode falar? Ele disse para você. Chegou lá. Agora, aqueles pretinhos, azulzinhos, não é, velho? Ele sobe no púlpito, com terninho branco, destaque entre uma cor e outra. Coisa mais linda. E eu gosto. Meu pai era negão. Então, e eu acho que eu sou negão, porque eu gosto dos ternos de negão. Eu amo as lojas negra nos Estados Unidos, nós dois, não é? Aí, ele começou a dar o testemunho. Naquele dia, naquela manhã, tinha uma mulher viúva de um americano. Ô, meu irmão, diga para o senhor, se você não crê, milagre. A mulher se apaixonou pela cor dele, que ela é branca americana. Ela amou a cor dele. Só Deus para fazer isso. A mulher se apaixonou por ele. Casou com ele. Deu cidadania a ele. Ele se tornou um dos pregadores top da Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos. E ele agora não faz conferência só lá. Você fala, pastor. Suas confissões estão funcionando. Intensifique elas. Vai aumentar. Vai aumentar. E vai aumentar. E vai aumentar. E pessoas vão vir do Brasil, para essa região. Não para adorar o diabo, mas para adorar o Senhor. Vai vir. Seu estádio vai vir. A provisão vai vir. As coisas virão. Confissão. Fé fala. Fé possui. Fé se alegra. Aleluia. Aleluia. Deus veio você falando. Deus se move. Deus se move. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Vamos ver de novo. Deus se move. Deus vai se mover. Ele vai mover essa montanha Ele vai mover essa circunstância Ele vai mover esse dinheiro Ele vai mover esse carro Ele vai mover a casa Ele vai mover as coisas pra você Vai vir do norte, vai vir do sul Vai vir do leste, vai vir do oeste Mas vai vir por meio da sua fé Sua fé vai produzir esse milagre Em nome de Jesus não pare Não desista, só continue Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu Nós não sabemos o valor das coisas pra Deus As coisas pro mundo tem valor E tem um valor tão grande E quem bota o valor nela é você Porque para Deus não haverá impossível Em todas as suas promessas E toda promessa dele é sim e amém Obtenha sua promessa e anoja a noite Porque é sim pra você E é amém pra você Conserve firme a sua confissão Porque quem prometeu é fiel Meu amado Quem prometeu é fiel Aleluia Aleluia Favôs chegando sobre sua vida Favô chegando sobre sua vida Mantenedores chegando sobre sua vida Dinheiro chegando sobre sua vida Você vai entrar no ministério Mais profundo e mais poderoso Que Deus tem pra você até agora Foi só o básico do que Deus tem pra vida de vocês E eu vejo fartura financeira E eu vejo fartura financeira no seu ministério Provisão sobrenatural E agora vai ser mais fácil Mas ser mais suave E você vai envergonhar o diabo Oh, uma linda casa branca Cheia de tudo que é bom Uma linda casa branca Cheia de tudo que é bom Cheia de tudo que é bom Pega essa casa Graças a Deus Veja o quarto dela Veja a piscina Para Deus não haverá impossível Em todas as suas promessas Vai acontecer E dá graça Só dá graça Dança no seu quarto Vai ser uma cama grande Linda Maravilhosa As melhores coisas Melhores coisas Porque no seu coração Só deseja vidas Oh, rabahos Checa, rabahos Ah, declaro esse seu ministério Indo Com a força maior A nível nacional E essa unção Que se você está de baixo Vai abrir essas comportas Para você E em lugar de vergonha E em lugar de vergonha Dupla honra Vai ser dupla honra Dupla honra Dupla honra Sobre vocês Receba no nome de Jesus Um ministério rico Sobre-lhe Sobre-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe A força O mestre O mestre tem sido A força Mas o evangelismo O evangelista E os evangelistas Estão sendo destravados Aqui hoje à noite Em sequência Pessoas com chamada Evangelista Que vão encher estágios Que vão atrair Multidões Deus está derramando Aqui hoje à noite Essas sessões Todos vocês Que tem chamado Evangelista Evangelista Fiquem em pé No nome de Jesus Que tal começar a crer Para hospitais Esvaziados Estão comigo? Cadeias fechadas Pela unção Que vocês carregam Paralisando coisas Com fenômenos Espirituais E sobrenatural Chegando em lugares Para fazer culto E chovendo E vocês dizem Parem E a chuva vai parar A chuva vai parar Já vai ser um sinal De milagres Sinais e prodígios Na vida de vocês Se reúnem Começam a orar em línguas Orar em outras línguas De propósito Deus vai tirar vocês do ninho E vai começar Um avalanche De evangelistas Ungidos pelo Espírito Santo Nós quebramos o poder do diabo Resistindo ao som de evangelistas Em nome de Jesus Seja quebrada agora Em nome de Jesus Seja vivada agora Os evangelistas Do nosso ministério Eu declaro o centro De evangelismo Que Deus vai fazer surgir Em Guará Alô Agora a dívida Vai ser impactada Com a unção De evangelismo A nossa A línguas Igreja Vamos